Vini, direto e reto aqui. O que é esse tal de mapa de influenciadores e quem tá nele? É alguém do Morning? Olha, vamos segurar um pouco esse suspense, Paulo Matias, mas eu vou falar daqui a pouquinho qual o integrante deste programa aqui que está nessa lista que paralisou ontem as redes sociais. É uma lista de uma empresa chamada BR Mais Comunicação que foi contratada pelo governo, Paulo, mais precisamente pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, mas o Ministério da Economia acabou aproveitando os serviços desta empresa, até porque o contrato de assinatura dos serviços que a empresa oferece ao governo é no valor de 2,7 milhões de reais, Paulo. E entre esses serviços esteve a estruturação, a montagem de uma lista com o nome de 77 jornalistas e formadores de opinião que são influenciadores nas redes sociais e que durante o mês de maio, durante o mês de maio, fizeram algum tipo de menção, algum tipo de comentário sobre o Ministério da Economia, sobre o governo ou sobre também o ministro Paulo Guedes. E aí eles foram separados em três grupos, Paulo Matias. O grupo dos detratores, o grupo dos neutros informativos e também o grupo dos favoráveis. Esse documento, Paulo, traz o perfil dessas pessoas, o histórico profissional, o posicionamento e assuntos sensíveis relacionados e também recomendações de ação de relacionamento e também de distribuição de informação personalizada. Bom, vamos aos nomes, então, Paulo, que mais chamaram a atenção. Ação personalizada. É, nós vamos detalhar bastante, mas vamos aos nomes que mais chamaram a atenção. Então, nós temos aí para mostrar na nossa tela, por favor, o primeiro nome. Não temos, não temos. Então, vou pegar... Pega a cola, pega a cola. Vou pegar a colinha aqui. Vai, vai na colinha. Vou pegar a nossa colinha aqui, porque são nomes muito conhecidos, viu, Paulo Matias? Temos, por exemplo, o Guga Chakra, que é jornalista... Ele é o quê? Detrator? Ele é detrator. Vamos aos detratores primeiro, né? O Guga Chakra é jornalista da Globo News, da TV Globo, da Rádio CBN e também colunista do jornal O Globo. Aí eles trazem aqui também todo o histórico profissional do Guga Chakra, mas vamos ao que interessa, né? O posicionamento e assuntos sensíveis relacionados. A lista diz que o Guga Chakra é crítico ao governo Bolsonaro, já se manifestou contra falas ou participações do ministro Paulo Guedes em agenda oficial, criticou o ministro quando falou da primeira-dama da França, Brigitte Macron e destacou a fala do ex-sócio de Guedes sobre a reunião ministerial que ganhou repercussão após denúncias de Sérgio Moro. Também destacou sobre o risco de perda de investidores estrangeiros caso o desmatamento na Amazônia não seja contido e corrigiu uma fala do ministro Paulo Guedes sobre a quantidade de bancos que existem atualmente nos Estados Unidos. E aí o que a lista sugere então fazer com o Guga Chakra, né? Que são as recomendações aí de ação de relacionamento e também da distribuição de informação personalizada. Eles sugerem que seja feito, portanto, um monitoramento preventivo das publicações do influenciador, um envio de esclarecimentos para eventuais equívocos que ele publicar e a partir dos posts que ele fizer sobre a economia monitorar se há algum debate equivocado e publicar posts que esclareçam de forma indireta essas mensagens. Essas recomendações, Paulo, são feitas praticamente para quase todos aí os detratores do governo como eles são classificados. Entre outros detratores também nós temos aí o influenciador digital Felipe Neto, né? Que tem muitos seguidores. A jornalista Raquel Scherazade. E aí vamos ao que interessa. É, né? Paulo Matias. Você falou, 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 mas eu quero... Vamos a ele, vamos a ele, porque o nosso programa está muito bem representado. Isso, eu quero saber de representatividade, de lugar de fala. Exatamente. E de forma dupla, Paulo Matias. Como assim dupla? É, a pessoa é dúbio. Cara, ele viu as pessoas do programa lá? Não, não. A pessoa dúbia, a pessoa vígua. A mesma pessoa, Paulo Matias. Não é possível. A mesma pessoa. Ninguém conseguiu isso, né? São os dois lados da moeda, Vini. Que conseguiu. Doutor Jack e o Mr. Hyde. Essa pessoa conseguiu, Paulo Matias, aparecer tanto na lista dos detratores como na lista dos favoráveis. Olha só vocês. Que êxito. Que louco. Que feito de Joel Pinheiro da Fonsão. Não, uma salva de palmas. Uma salva de parabéns, Joel Pinheiro da Fonseca. Joel, um homem de duas partes segundo o governo. Joel, parabéns. Então, Joel Pinheiro da Fonseca, que está nessa lista com o perfil de economista, filósofo, youtuber, também colonista da Folha e da Exame. Na época, ele não estava ainda aqui no Morning Show da Jovem Pão, histórico profissional, economista e bacharel em filosofia brasileiro. Posicionamentos e assuntos sensíveis relacionados. Joel Pinheiro da Fonseca, Paulo Matias, realiza críticas ao governo e ao ministro Paulo Guedes, porém, já elogiou o auxílio emergencial, levantando questionamentos sobre a sua viabilidade, mas não retirando a sua importância. Bolsonaro te ama, Joel, está vendo? Bom, Joel, a gente quer saber como é que você está se sentindo. Você sabe que existe a figura do isentão, né, Paulo? Isentão, aquele que não estaria em nenhum lado. Eu não sou isso, não. Eu estou dos dois lados ao mesmo. É o bico real. Essa é a real postura de um formador de opinião. E o melhor, você está dos dois lados pelos mesmos motivos. Veja que loucura. Pelos mesmos motivos, pelos mesmos motivos. Então, olha, achei... Como é que você se sente? Eu quero saber. O que você sentiu na tua alma? Quando surgiu essa lista, eu nem sabia que eu estava nela, né? Eu fui descobrir depois, quando divulgaram todos os nomes. Parecia, no início, uma coisa meio nossa. O governo está perseguindo, detratores, não sei o quê. E não era nada disso. Então, eu vi, eu achei divertido até que eu estava em ambas as posições aí. Já fiz vídeo a respeito, me posicionando, porque, afinal de contas, detrator ou favorável. Youtuber, né? Que é um formador de opinião independente. Youtuber. Eles negam o meu mestrado aí. Eu sou mestre em filosofia, pessoal. Eu sou mestre de bacharel. Eles me lembram. Nós erraram o seu rio. Que caramba! Querendo demonizar o rio. Eu acho que é proposital isso, hein? É proposital isso. Eles não gostaram da minha dissertação de mestrado. Então, eles tiraram isso. E o que eles recomendam para mim ali, né? Envio de documentos, matérias e projetos sobre ações realizadas pelo Ministério da Economia para fomentar possíveis pautas em seus vídeos e encaminhar informações sobre o impacto do auxílio emergencial para gerar debates. Nunca entraram em contato comigo. Nunca me mandaram material nenhum para fomentar debates. Falta a segunda parte. Para eu fazer um vídeo. Isso nunca chegou, infelizmente. Mas eu fiquei curioso. Será que outros formadores receberam esse mesmo conselho? E eu descobri que só um. Só uma pessoa recebeu exatamente a mesma recomendação. A Sabrina Fernandes. Ela é uma youtuber marxista. Radical. Ela tem um canal de YouTube em que ela fala sobre Marx, em que ela defende a revolução proletária e tudo. Então, por algum motivo, recomendaram justa, exata a mesma coisa dessa youtuber marxista. Também, um cara de direito. Certo direito. É como você, João. Puta de um trabalho porco que essa empresa fez. Tem muitos erros ali de informações. Pessoas que não têm tanto alcance assim também nas redes sociais. Né, Paulo Matias? Mas é bom a gente lembrar aqui, ressaltar, que esse é um recorte do mês de maio. Menções que foram feitas a partir do mês de maio. Porque, por exemplo, é muito injusto que o Adriles não esteja nessa lista dos favoráveis. Eu não. Mas talvez porque ele tenha feito comentários em outros meses. Por isso que ele não entrou agora. Vamos esperar do mês de junho, do mês de julho, do mês de agosto. Eu tô aqui desde outubro. Justo maio... Justo maio ele se silenciou, entendeu? Então ele ficou fora. O que teve de gente sentida, Paulo? Que não estava? O que teve de gente sentida por não ter sido citada nessa lista é um negócio impressionante. O Zé Maria tá triste? O Zé Maria tá... Ô Zé, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa ação já houve em outros governos também, né? Sim, isso é normal, gente. O riso aí de todos vocês mostra que isso não pode ser uma coisa levada a sério, né? Não existem detratores nem nada. São jornalistas que trabalham em linhas. Não falaram nada, por exemplo, do cabelo do Guga. Enfim... Você vê que não é uma coisa completa, né? Isso tem cara daquele funcionário público que chega ali todo dia pra fazer aquela coisa, tem que fazer rápido pra ir embora. Me parece aquele... Fez um trabalho. Um balanço que fizeram ali no departamento. E aí já estava fechando a máquina de escrever, Olivetti, faltando uma tecla. Já escrevia. Falam não sei o quê. Aí ia embora e encontraram um crucifixo. Aí chegava, falta aquilo ali. E aí colocaram lá, um crucifixo, marca INRI. Aí, então, é desse tipo que trabalha mesmo, funcionário público. Então, chega lá, faz, tem que fazer aquilo e pronto. O que importa aí é que o governo fez um contrato milionário com a empresa e que tem que produzir relatórios e que não são relatórios sérios. Eu acho que o problema aí é esses milhões que foram pra essa BR e que não deram nada pro governo. O que é que isso aí resultou pra o funcionário público, para o funcionamento do governo, nada. Mas os milhões foram embora. O Zé, e a BR Mais Comunicação, depois da repercussão aí da notícia, também diz que esse termo detrator foi utilizado de forma incorreta. Porque foi um erro ali de processo. Que, na verdade, eles costumam utilizar positivo, negativo e neutro. Então, ao invés de detrator, estariam ali personalidades que têm um posicionamento negativo com relação ao governo. Mas isso é muito comum. Queria dizer que sempre houve esse monitoramento. Eu não considero isso censura nem nada. Eu sei que empresas especializadas em clipping de rádio colocam... Antes colocava a fita cassete, isso é antigo. Na mesa da pessoa, quando é citada, é contratada a empresa para fazer o clipping. Então, ela escuta todas as rádios. E no momento que está fazendo um comentário, aí o senador, no caso de um contrato com o Senado, na Câmara, no governo, sabe exatamente o que o rádio ou a TV estão falando. Esse serviço de clipping, isso está em desuso, porque agora tudo está na internet. Mas eles gravavam todas as programações e colocavam imediatamente a fala. Eu não considero isso censura. A lista é importante para eles lá. Mas o que se faz dessa lista é que a gente tem que prestar atenção. Pois é, Zé. E tanto que nas recomendações das ações que deveriam ser feitas com esses influenciadores, não há nada persecutório, não há nada censor. Possibilidade de diálogo. Há realmente a possibilidade de um diálogo, de esclarecimento. Esclarecimento, exatamente. De chamar para um debate, enfim. Chamar, levar documentos, levar diálogo, a possibilidade de ponte de comunicação com a mídia. Mas é um trabalho mal feito. Mas é um trabalho mal feito e chamou a atenção esse termo. Isso é outra coisa. Dinheiro público jogado fora. Nem procuraram o Joel. Ninguém tem que ver. Pelo amor de Deus. Era maio. Maio as coisas eram diferentes. Chamou a atenção o termo detrator. Mas, ô Paulo, deixa eu trazer aqui, que agora nós temos também já a manifestação de pessoas que foram citadas aí nessa lista. Nós temos, por exemplo, o tweet do jornalista Guga Chakra, que diz que ele foi citado com destaque na lista de jornalistas detratores, elaborada pelo governo Bolsonaro, e que essa lista lembra listas elaboradas por regimes da Alemanha Oriental, da China e da Arábia Saudita. Pelo amor de Deus. Inacreditável que isso exista no Brasil. Internação psiquiátrica. Em 2021. Temos também o tweet do Felipe Neto, da Raquel Cherazá, do Felipe Neto, que inclusive mudou o perfil dele. Ela botou Felipe Neto, hashtag detrator. É com muito orgulho que informo que estou numa lista oficial de detratores montadas pelo governo brasileiro, liderado pelo senhor Paulo Guedes. E eles gastaram 2,7 milhões de reais para essa presepada. Segundo eles, estamos sendo monitorados. Lembrando que esses 2,7 milhões de reais incluem uma série de outros serviços também de comunicação. É o contrato total. A Raquel Cherazá, de jornalista, também se manifestou, dizendo que o governo está usando a máquina pública e o dinheiro público para encomendar relatórios sobre o posicionamento de jornalistas. Procede, ela pergunta. Estaria Jair Bolsonaro comentando abuso de poder para monitorar e controlar a imprensa? O que falta? Sensores nas redações? Ah, isso não falta mais. E o posicionamento mais importante, o do filósofo Joel Pinheiro da Fonseca, ele também se manifestou pelo Twitter. Nós temos aí a palavra do Joel. Ele acabou de falar. Ele acabou de falar. Ah, mas eu trouxe. Eu separei. Eu separei aqui também o tweet do Joel, porque é importante colocar o que ele pensou na hora. Vamos lá, Joel. Então vamos lá. O que você pensou, Joel? Vamos lá. Leia seu tweet. Leia seu tweet. Eu vou dizer que eu fiquei ao mesmo tempo orgulhoso e envergonhado pelos meus posicionamentos na lista. Eu não vou dizer qual por qual. Eu não vou dizer qual que me deu vergonha e qual que me deu orgulho. Mas esse foi o pensamento inicial. Mas só reiterando uma coisa, essa lista, gente, não tem nada a ver, isso é bom deixar claro, não tem nada a ver com perseguição ideológica, com o governo querendo censurar alguém. Isso é uma estratégia que toda empresa e todo governo que está com pautas aí, com projetos, precisa ter junto a opinião pública. Ele precisa saber quem são as pessoas que falam. Aí apareceu o Vinícius. Olha aí. Apareceu ali. Olha lá, o Joel escreveu então no Twitter, minutos depois de ter sido revelado aí a lista. Estou na lista do governo como detrator. Glória das Glórias. Mas, ei, também apareço na lista dos favoráveis. Maravilhoso. É, foi essa, viu? Muito bem. Mas não é perseguição, né, gente? O governo precisa saber mapear para fazer um trabalho. Ele tem uma agenda de reforma tributária. Quem são as pessoas que falam sobre? Com quem que eu vou dialogar? Como é que eu posso botar material? Não, Joel... Todo governo faz isso, né? Mas sabe o que é curioso? Joel, o resumo desse caso é o seguinte. Foi descoberto um negócio que está sendo feito de uma maneira muito mal feita. É isso. Não tem censura, não tem nada. O negócio é mal feito, é pouco. Não, mas sabe o que eu acho curioso também? Fala, Paulo. Não é um mapeamento para... Enfim, imagino. Bom, então o Joel fala sobre isso. É alguém que a gente pode dialogar, que a gente pode responder, que a gente... Isso não acontece, né? Porque o governo só usa o Twitter para, sei lá, é de uma forma mais agressiva. As ações não tem uma comunicação e oferecimento, não tem uma comunicação e oferecimento, né? A intenção é absolutamente boa. Então, na verdade, essa lista é muito mais uma possibilidade de ponte de diálogo com a imprensa. Eu acho que é uma homenagem à mídia brasileira que o governo presta. Olha só, fulano está falando mal dos nossos planos de governo, da nossa economia, da nossa planificação do coronavouch. Vamos enviar documentos, vamos colocar informações, vamos estabelecer a ponte de diálogo. Eventualmente, o que aconteceu com a comunista marxista ultra-radical, a possibilidade utópica de mapear, de destrinchar quem é quem. Foi muito mal feita, realmente. Destrinchar quem é quem, quem está falando o quê, contra, a favor. Ou perceber a ambiguidade latente no caráter das pessoas que estão falando bem e mal do governo ao mesmo tempo. Como o Joel, ou seja, até que não foi tão mal feito assim. O Joel é uma figura essencialmente ambígua e paradoxal. Então, ele pode ser atacado exatamente como inimigo e pode ser puxado como amigo. Vocês não estão percebendo a característica de investigação do subconsciente de Joel Pinheiro? Que, lembre-se, se coloca como um homem expoente da centro-direita brasileira. Então, talvez o governo Bolsonaro tenha querido atrair algumas pessoas que podem ser bacanas. no sentido de construção, de sedimentação de um diálogo único. É muito diferente, por exemplo, de fazer um marco de regulatório da mídia, como o PT fez, que tinha um ótimo relacionamento com a mídia mais esquerdista. Isso, sim, é tentativa de cerceamento, de censura. Não é mapeamento. Isso é uma tentativa de cima para baixo, de cercear a liberdade de expressão das pessoas. Mas eu fiquei muito triste, porque eu não fui sequer citado, entendeu? Ou eu estou no caminho da verdade, da isenção, não sou catemorizável, ou então, vou até contar um segredo, o Bolsonaro me seguia nas redes sociais. Ixi! Parou de seguir, parou de seguir. Eu não sei o que eu fiz de muito tempo ou de muito errado. Informação urgente aqui no Morning Show. O presidente Jair Bolsonaro não segue mais? Não segue mais, é uma não notícia. Me seguir, parou de seguir. Ou o Carluxo ficou meio irritado com algum. Me seguir, ou seja, é uma relação de amor e ódio, de afeto e contraste. Ou seja, eu não sei quem é. Um divórcio, né? Um divórcio. Adriles, o Bolsonaro me bloqueou do Twitter, Adriles. Eu sou bloqueado do Twitter. Não consigo nem ver os posts. Mas você é detrator e apoiador. Então você tem uma questão paradoxal. Mas sabe que conclui as pessoas? Essa lista... Essa lista, Paulo... Oi, 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 Zé. Fala em seguida, Joel. Essa lista aí, ela é do Twitter. Então, por exemplo, eu não sou muito presente no Twitter. E o Adriles também não é. Então talvez seja isso. Eu sou. É presente sim, Zé Marinho. Ele é presente. Eu moro no Twitter. É presente sim. Então, mas temos que lembrar. Essa lista, ela é do Twitter do mês de maio. Vai lá, Zé. Eu já era presente do Twitter. Peraí, vamos ouvir, vamos ouvir o Zé. Fala, Zé. Esse debate é antigo por aqui. Eu me lembro de um jornalista chamado Lustosa da Costa, que não está mais entre nós. Ele escreveu um texto sobre isso de uma determinada figura, um parlamentar, que ele falava sempre sobre ele, e elogiava e tal. Aí um dia ele colocou uma notinha, e o parlamentar nunca passou por ele. Ele falou, olha, Lustosa, obrigado aí e tal. Nada. Aí um dia ele colocou uma notinha, e mal, colocou o político mal. Aí o político foi pra cima dele, reclamou e tal. Aí ele fez o texto, dizendo o seguinte, que o ego do político é muito grande. Então, quando você elogia, por mais que você elogia, o político entende que você é incompetente, que não descobriu nele valores que ele acha que ele tem. Boa. Joel, vai lá. Sabe o que confunde as pessoas nessa história toda? Ah, mas você é detrator ou favorável. Gente, uma pessoa séria que pensa sobre as coisas, não é porque veio do governo Bolsonaro que eu vou na hora dizer, ah, então é malvado, então eu vou criticar. Ou então se eu sou fã do governo, nossa, veio do governo, eu vou elogiar, vou dar um jeito de elogiar. Não, pô. Se eu achar que é uma coisa boa que veio do governo, eu vou dizer os motivos. Se eu achar que é uma coisa ruim, eu vou dizer os motivos também. Exatamente. Se a pessoa é um pensador, se a pessoa é alguém que está formando opinião, ela não pode se colocar como alguém que é, antes de tudo, um detrator ou um amigo, um aliado do governo. Não, ela tem que preservar a sua independência e julgar nos seus próprios méritos as coisas que saem dali. E as pessoas hoje em dia são relativistas. Isso. Elas querem, ah, se o governo disser A, então eu vou dizer A também. Se o governo disser B amanhã, ah, então eu mudo e daí eu defendo B. Não, elas são absolutistas. Eu vou defender os valores e vou atrás da verdade onde ali estiver. É, o jornalismo, ele se coloca, como o Milor fala, como oposição. O resto é amazém de secos e morados. Mas tem que ser uma oposição consciente. São convenientes. De construir e investigar a verdade, que seja conveniente ou inconveniente às pessoas em si, para que o governo age. Agora, vamos ser claros, né? Alguém que acha que essa lista é tão terrível como as listas nazistas ou da Arábia Saudita não é exatamente um detrator. É uma pessoa muito burra mesmo, que está fazendo um papel muito feio no seu papel de jornalista. Murilão, câmera 3 aqui para mim, por favor. Câmera 3. Queria mandar um recado ao nosso presidente Jair Bolsonaro. Volte a seguir a Adrilha. Dudu Bolsonaro, Carluxo, família toda. Vocês acompanham o Morning Show. Aliás, Dudu está nos devendo uma entrevista aqui, cobrando ao vivo aqui. Dudu Bolsonaro. Presidente, siga o Adrílis. Merece. Merece. Isso é que é amor e ódio, Joel. Me seguiu e deixou de seguir. Ele faz um esforço enganado todos os dias. Não, não faço nada. Esse amor e ódio é prova da minha equidistância do governo. Siga o Adrílis.